A gente vai partir para a saída e espero que vocês tenham gostado, mas a gente vai melhorando com vocês, e desvizidos para vocês. Vocês gostaram? Encontrando o verdade, amanhã tem mais. E pra gente encerrar? É, essa é a piada que a gente não viu. Então, bota fogo e se engana a gente. Essa é a gente que vai se botando, beleza? Eu tô com muita coisa, né, eu tô com muita coisa, eu tô com muita coisa. Eu tô com certeza! Eu tô com certeza! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL